que, por sua vez, deu ao presidente Lincoln a ideia do conceito de dar descontos. Ah, é, são os descontos. Garoto Ninja, cena 22, tomada 13. Atenção, valendo. Ah, comece a rezar, garoto ninja. Você já era. Jamais terá o dinheiro. Ele pertence aos órfãos. Corta, corta, corta. Ah, não, não, não. Olha, eu sei que você adora sair pela janela, mas me faça um favor, sim? Não sorria. Dublez. Cena 22, tomada 25, valendo. Corta, corta, corta. Não, não, olha só pra você, olha esse cabelo. O cabelo está todo errado. Será que alguém pode arrumar o cabelo desse cara? Será que alguém aqui pode fazer o seu trabalho? Sena 22, tomada 31. Corta, corta. Kevin, Kevin. Fiquem. Você está bem? Ele está bem, não é mesmo, Kevin? Deve ter sido alguma coisa que estava no chão. Será que alguém poderia limpar o cabelo?